Como escavar mais rápido, ou então como conseguir mais ossos, ou então como conseguir mais pets de forma rápida. Hoje eu estou aqui para mostrar algumas diquinhas e estratégias para você minerar mais rápido e conseguir mais ossos e mais pets em menos tempo. É claro que eu vou estar explicando para quem é iniciante como que joga esse evento da Ilha Fossil. Vou explicar do zero a duração, como que chega aqui nesse evento, como que você minera, enfim. Então se você já está entendendo como funciona esse evento, você pode pular no minuto que está aparecendo aí, que é o momento que eu falo as estratégias de como você consegue minerar e fazer os pets mais rápido. Vamos lá então, se você não entendeu nadinha desse evento, você pode ficar tranquilo que eu vou te explicar. A primeira pergunta é, quanto tempo esse evento vai durar? Esse evento chegou no dia 26 de abril, numa sexta-feira, ele vai ficar apenas duas semaninhas e vai sair no dia 10 de maio. Se você tiver na dúvida em quantos dias vai terminar esse evento, você pode olhar aqui do lado esquerdo, onde está as tarefas diárias que vai mostrar quantos dias o evento vai sair. A próxima pergunta é, como chegar no evento? Então vou dar um reiniciar para eu voltar para minha casa. Voltei aqui para minha casa e assim, você pode clicar aqui, que é a maneira mais rápida e fácil de você chegar, nas tarefas diárias do lado esquerdo, clicando em teleportar. Prontinho, eu clico aqui, espera carregar, você já está aqui no evento. Mas se esse botão por um acaso não estiver funcionando, o que eu acho bem difícil, você pode clicar, vamos voltar para minha casa de novo. Ok, você pode clicar na sua mochila, aqui no chapeuzinho, clica no maizinho e sim, que aí você é teleportado para a loja de roupinhas para pets. Chegando aqui, você sai da loja, vira à esquerda e está vendo esse helicóptero aqui? Então ele está bem próximo aqui, entre a escola e a loja de roupinhas para pets, você entra no helicóptero e você já é teleportado, é só esperar carregar. Agora, como conseguir os pets? Esses petzinhos aqui que estão no quadro. É através, gente, dessa máquina de clonagem, tendo fósseis que são esses aqui, ó, esses desenhinhos aqui, e bugs ou robux para o pet lendário. Então aqui está os quadros, resumindo como é que faz essa transformação. E aqui também está a máquina de clonagem, inclusive tem aqui um pet sendo clonado e tem que, quando você coloca, você tem que aguardar 20 minutinhos, até ele ficar pronto. No caso, se você não tiver com paciência, no caso, e tiver com robux na sua conta, você também pode comprar aqui para deixar o seu pet pronto, sem precisar esperar nada. Então você paga 45 robux, só que não é tipo uma game pass que vai ficar para sempre. Nananina não, só vai ser para esse pet que você acabou de colocar, não vai ser para qualquer pet que você usar nessa máquina. E só dá para fazer isso um de cada vez, por conta, né? Então eu estou na minha conta de HB oficial, eu coloquei aqui, eu não consigo mais colocar, embora eu tenha outros ossos aqui, ó, eu tenho para fazer, eu não consigo colocar eles aqui na máquina enquanto esse aqui não terminar. Basicamente você precisa de 20 fósseis de cada um, então, por exemplo, para o brachiosauro, você precisa de 20 fósseis do brachiosauro. Então eu tenho bastante aqui, tenho quase 200, então está bem tranquilo. E aí eu tenho que dar 25 bucks aqui na máquina, tá? Todos os pets exigem que tenha 20 fósseis e aí os bucks, né? Depende de cada pet, se for comum é 25 bucks que você tem que dar, se for incomum é 100 bucks, se for raro é 400 bucks, Se for ultra raro é 1.200 e se for lendário é 3.600. E eu já explico porque que eu falei que dá para conseguir o lendário por Robux, tá? Agora a questão, como conseguir os fósseis de forma gratuita? Os fósseis são esses aqui, tá gente? Escavando a mina e coletando os fósseis na sorte. Pode sair fóssil nos blocos que não aparecem os ossinhos, então não se apegue na ideia de que Ah, só vou escavar quando aparecer os ossinhos, porque não é assim. Pode aparecer fóssil até mesmo nos blocos que não tem o osso mostrando ali. Um botão que pode te ajudar nessa escavação é o botão Auto Mine. Ele é como se fosse um autoclique, dessa forma você não precisa ficar clicando toda hora, é só apontar a direção que você quer cavar e ele vai quebrar o bloco. Outro botão que pode te ajudar também é o botão de retornar para a superfície, ó. Então eu vou dar um exemplo aqui. Tô aqui embaixo, ó, vou pulando, não alcanço, não consigo sair daqui, meu Deus do céu, o que que eu faço? Clica em retornar e aí você vai voltar para a superfície. Porque quando você tá no chão é muito difícil mesmo de voltar, embora que se você encostar na parede às vezes surge uma corda invisível, mas não é tão fácil assim achar essa corda, ó. Acabei de achar, mas vocês viram que eu fiquei beijando a parede vários tempos até conseguir de fato achar essa corda. Então pela demora aí que vocês viram, mais fácil mesmo é clicar aqui no botão retornar para você voltar aqui para a superfície. Quando você minerar todos os blocos, você só vai poder continuar a escavação só no dia seguinte, então a mina vai ficar cheia a cada 24 horas. Você pode conferir que horário a mina vai encher olhando a contagem regressiva na tarefa diária, que é essa aqui no meio da sua tela do lado esquerdo. Então pra mim aqui consta que vai ser preenchida essa mina novamente daqui 17 horas, ou seja, amanhã às 12 horas da tarde no horário de Brasília, porque eu sou do Brasil. Por isso que eu recomendo vocês olharem aqui e tomar como base, porque às vezes você é de Portugal, então não vai ser 12 horas, vai ser um outro horário. A mina possui 3 camadas, sendo terra, pedra e granito. A camada de pedra e granito exige que você tenha uma picareta mais forte, então você precisa melhorar a sua picareta. E a picareta aparece de forma automática quando você entra na área da escavação. Então vou sair aqui, vou fechar a picareta. Tô sem a picareta na mão, meu Deus, sumiu minha picareta? Não, quando você se aproximar daqui, ela vai voltar automaticamente e você não precisa fazer absolutamente nada. Se eu fechar aqui, ela volta automática, então não tem como se livrar da picareta aqui nessa área. Uma informação extra é que a camada de terra possui 2 níveis. A de pedra possui 4 níveis e a de granito possui 6 níveis. Segunda informação extra, os fósseis ficam na sua mochila, na parte de brinquedos aqui, onde tem esse balãozinho. Então deixa eu tirar aqui o que eu tinha escrito. Vou escrever fósseis, então vou escrever fóssil, que fósseis não foi, agora fóssil foi. E eles ficam aqui, tá? Então pra você filtrar, se você quiser escrever e tiver em português aí, você digita fóssil bem aqui na sua mochila, no símbolo de brinquedos aqui da bexiga, balão, enfim, esse símbolo aqui. Terceira informação extra, não existe uma média de quantos fósseis você consegue pegar a cada dia. Mas eu vou dar um resuminho aí do que eu coletei nas minhas altes. Então em uma alt eu consegui 40 fósseis do Brachiosauro, que é o comum, que é esse aqui que tá do meu lado. 30 do Velociraptor, que é o incomum, que é esse que também tá do meu lado. 25 do Anquilosauro, que é o raro, que também está do meu lado. 11 fósseis do Elasmosauro, que é o ultra raro e que também tá do meu lado, e ele é muito lindo. E 2 fósseis do Dimorfodonte, que é o lendário. E aí eu somei tudo e cheguei à conclusão de que eu consegui 108 ossos, né, os fósseis desses pets. Já na minha outra alt eu consegui 50 do comum, 30 do incomum, 18 do raro, 8 do ultra raro e apenas 1 do lendário. Como vocês podem ver, o lendário tá bem difícil de sair, tipo, tá realmente seguindo a ordem, tá muito difícil. E se você somar tudo que eu contei aqui pra vocês, nessa outra alt eu consegui 107 fósseis. Só pra vocês terem uma noçãozinha aí de quanto vem a cada escavação. Próxima pergunta, como melhorar a minha picareta? Você começa com uma picareta de cobre quebrando os blocos de terra. Quando você terminar os blocos de terra, vai vir a camada dos blocos de pedra. E essa camada vai exigir que você melhore a sua picareta. Pra melhorar, você precisa de 10 minérios de ferro, mas fica tranquilo que você vai conseguir eles quebrando a camada de terra. Aí coletando esses 10 minérios de ferro, você vem aqui, ó, nessa máquina da ferreira e vai clicar aqui em melhorar a picareta. Aí você vai ter que esperar 5 minutos até a sua picareta de ferro ficar pronta. E depois que ela ficar pronta, você pode voltar e quebrar os blocos de pedra. E terminando eles, vai aparecer os blocos de granito. E esse bloco vai exigir uma picareta de diamante. Então você precisa de 20 diamantes pra melhorar a sua picareta. Fica tranquilo também, porque você vai conseguir todos eles quando você minerar a camada de pedra. Juntando os 20, você pode vir nessa máquina da ferreira, esperar mais 5 minutinhos e depois começar a minerar a última camada de granito. Finalmente, agora eu vou falar como você consegue os fósseis comprando por bugs ou robô. Vai ser bem aqui na Ilha Fóssil, nessa lojinha aqui. E se você passar o mouse aqui, ou o seu dedo se você tiver no celular, pra você comprar 5 fósseis do comum, que é o Brachiosauro, você precisa gastar 60 bugs. Pra você comprar do Velociraptor, 5 fósseis, você vai gastar 185 bugs. Pra você comprar do Anquilosauro, 5 fósseis, você vai gastar 360 bugs. Pra você comprar do Elasmosauro, é 625 bugs. E pro Dimorphodonte, que é o lendário, né? Ele é, sim, de Robux, você vai gastar 250 bugs. Isso para os 5 fósseis aqui, tá, gente? Esses são os valores pra comprar 5 fósseis. Pra você conseguir 1, você precisa de 20. Ou seja, você tem que multiplicar vezes 4, se você fosse comprar. Então, aqui, por exemplo, 60 vezes 4, 240. Pra conseguir um Brachiosauro aqui na máquina. E o Dimorphodonte, se você não quiser fazer, esperar na máquina e tudo mais, você pode vir aqui em desbloquear. E ele tá custando 1.000 Robux, o Dimorphodonte, que é o pet lendário. É outra opção. Agora vamos por uma pergunta polêmica. Quanto tempo dura essa escavação? Ela tá bem demoradinha, mas com as estratégias que eu vou passar aqui, que são as próximas dicas, você vai entender como escavar essa mina. De forma mais rápida, então, assim, vai diminuir o tempo. Mas, pra quem não tem muita estratégia, é em torno, mais ou menos, de 50 minutos. Pode ser mais ou pode ser menos, depende de você. Agora eu vou passar umas estratégias que eu uso, que vai te ajudar a escavar no menor tempo possível. Eu mesma já consegui escavar em aproximadamente uns 30 minutos. Então, usando essa estratégia que eu vou falar, a próxima dica aí, ela vai economizar demais o seu tempo. Finalmente, dicas para escavar mais rápido. Como demora 5 minutos para melhorar a sua ferramenta, eu recomendo que na primeira camada, você escave como se fosse um jogo da dama, ou então, como se fosse um buraco ali em linha reta, como vocês estão vendo na foto. No jogo da dama, no caso, você vai deixar um buraco sim, outro não, buraco sim, outro não. E aí você vai ter visão dos minérios de ferro. Então, você pode coletar eles primeiro, você não precisa quebrar todos os blocos de terra. Você coleta esses minérios de ferro, corre para melhorar a sua ferramenta quando você conseguir os 10, e aí você volta para a sua escavação, termina de minerar toda a terra, e quando você subir, provavelmente a sua ferramenta já vai estar melhorada, ou se não tiver melhorada, você vai esperar só um minutinho, ao invés de 5 minutos. Então, nessa brincadeira, você economizou 5 ou 4 minutos. Como eu falei, não precisa ser necessariamente um jogo da dama aí, um buraco sim, outro não. Você pode fazer uma linha reta no buraco, então você conta 2 blocos de terra, 2 linhas de bloco de terra, aí você faz mais uma linha reta, conta mais 2 blocos de terra, e vai fazendo, que aí você vai ter visão de todos os bloquinhos. E aí na segunda camada de pedra, você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, que é limpar, pode ser conforme o jogo da dama, ou essa linha aí, esse buracão, para você ter visão de onde estão os minérios de diamante. Aí você consegue coletar esses 20 minérios de diamante, corre para a máquina aqui da ferreira, deixa melhorando, volta para quebrar esses blocos aí de pedra, e aí depende muito da sua rapidez ao encontrar esses 20 diamantes, porque às vezes a ferramenta fica pronta até antes de você terminar toda a parte de bloco de pedra, o que é muito bom, porque aí você coleta essa ferramenta de diamante, que é a mais forte aí, e você consegue quebrar os blocos de pedra com ela, então você consegue terminar aí. E os créditos dessa dica vai ao microcante beauty, não sei, do twitter, não sei se é assim que fala, mas vai estar aí na descrição, porque eu vi essa dica do jogo da velha com ele, e aí a dica de fazer uma linha reta, eu tirei da minha cabeça, tá gente? Eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer linha reta, porque para mim é mais fácil, os buraquinhos eu fico ali perdida, e deu certo. Agora, a dica é para ter mais pets fósseis em pouco tempo. Se você tiver com tempo sobrando, faz a mineração na sua conta principal, e também na sua conta secundária, afinal, quando você termina a mineração, não tem muito o que você fazer, você ganha a recompensa dos adesivos, justamente porque você chegou no limite de pegar todos os fósseis, você realmente limpou a mina. E aí, usando a outra conta, é uma nova chance de você conseguir novos fósseis, e também mais um pacote de adesivos fósseis. Eu sei que alguns estão achando os adesivos nada a ver, meio zoadinho, mas fica atento, porque os colecionadores, eles amam. Então é bom você ter esse pacote de adesivo temático, porque eles são itens colecionáveis. Minha recomendação é juntar e guardar. Fora que eles são bem baratinhos. Então se você vem aqui do lado, e andar aqui, você vai ver pacote de adesivo fóssil, sendo vendido por 250 bucks. Eu achei bem baratinho. Compra eles em bastante quantidade, se você tiver bucks, e deixa no seu inventário guardadinho. Outra dica é, como demora 20 minutos aqui, mais ou menos, para o pet ficar pronto, e só dá pra fazer um em uma conta do Roblox, eu recomendo você usar as suas autos também, quando você tiver com muito osso, até porque os fósseis, eles são trocáveis. Então não é algo que fica aqui, e você não consegue trocar. Ele dá pra trocar sim. Então se você tem 60 ósseos do Brachiosauro, por exemplo, você passa pra uma conta secundária, 20, fica com 20 na sua conta principal, e passa pra uma outra conta secundária, outros 20. Coloca eles na máquina, ao mesmo tempo, e ao invés de você aguardar uma hora, se você tivesse usando apenas uma conta, porque pensa comigo, você vai colocar os 20 fósseis, espera 20 minutos, depois coloca os outros 20 fósseis, espera mais 20 minutos, e por último coloca os outros 20 fósseis, e espera mais 20 minutos. Somando aí, 60 minutos de espera. Então usando as suas altes, ou contas secundárias, você economizaria aí 40 minutos, e ao invés de esperar uma hora, você esperaria apenas 20 minutos. Um alerta aí, não cometa esse erro. Qual erro? Você obrigatoriamente tem que fazer seus pets fósseis, porque esses ossos, gente, eles vão sair. Se você tá com o pensamento, ah, vou guardar no meu inventário, porque vai valer no futuro, é um item colecionável? Não, não é. É um erro grande que você vai cometer. Afinal, eles vão sumir, você vai ficar sem pet e sem fóssil. Então faça seus pets do evento, antes que eles saiam. Essa semana o Adote me informou que a máquina de clonagem vai ficar uma semana a mais na cidade pra dar tempo da gente fazer todos os pets. Mas é só a máquina, hein? Não é essa área aqui fóssil. Ela vai sair, e depois que ela sair, essa máquina aqui vai ficar na cidade mais uma semaninha pra dar esse tempo aí, esse é pra gente tá fazendo os pets. Ou seja, ela vai sair no dia 17 de maio pelos meus cálculos. Agora, se você se desconectar na hora que você estiver escavando, o que vai acontecer? Você vai resetar do zero aqui essa mina? Você vai ter que escavar tudo de novo? Nananina, não. Você vai voltar da onde você parou. A escavação, ela não vai ficar cheia de novo. Então fica tranquilo se você desconectar, o celular desligar, a internet cair. Você não vai perder a sua picareta melhorada também. E se você estiver clonando um pet na máquina, por exemplo, aqui não tá clonando, né? Mas se eu estivesse clonando e eu saísse do jogo, também não vai resetar o tempo, não vai ficar parado o tempo. A contagem vai continuar mesmo comigo off. A escavação, na verdade, ela só vai ficar cheia no horário da atualização. Que você pode conferir aqui quanto tempo falta pra atualizar clicando aqui nas tarefas diárias. Eu sei que é muita informação, mas é um vídeo, assim, bem completinho. Então deixa o like porque deu muito trabalho pra fazer todo esse roteiro, editar. Então, assim, deixa o likezinho que me ajuda muito. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!